E olha só gente, com 160 casos confirmados de Covid-19 e duas mortes, a Prefeitura da Pequena Nova Independência publicou um novo decreto para combater a Covid-19. Jéssica Tabas tem as informações para a gente. Quais as novas regras para os moradores da cidade? Tabas, bom dia. Casa Grande, bom dia para você e para todo mundo que acompanha a nossa programação. Olha, as novas determinações em Nova Independência já estão valendo e são elas. Primeiro, o comércio não essencial deve manter as portas fechadas e atender somente por sistema de livre. Toque de recolher geral a partir das 10 horas da noite. Isso significa que ninguém pode circular pelas ruas da cidade a não ser por questões de saúde ou então de trabalho. Olha, Casa Grande, feiras livres, casas de festas, encontros religiosos como missas e cultos também estão aí suspensos temporariamente. Os hotéis não podem receber novos hóspedes. Em restaurantes e lanchonetes está proibido aí o consumo no local. Já em mercados, açougues, o atendimento será limitado a 50% da capacidade do local. E no terminal rodoviário da cidade está proibido também o embarque e o desembarque, principalmente de ônibus aí de turismo e de compras, tá bom? Casa Grande, essas determinações, elas já estão valendo, como eu disse, e seguem até o dia 5 de março. Mas se os casos de covid-19 continuarem aumentando no município, a situação não melhorar, essas mudanças podem se estender até o dia 19 de março. O município de Nova Independência, como você disse, registra até o momento 160 casos confirmados de covid-19 e duas mortes. Se a gente parar para analisar o número de casos no município comparado com a realidade de outros locais aqui da nossa região, esse número é pequeno, 160 casos. Mas se o número é pequeno, por que então a prefeitura decidiu tomar essa decisão dessa medida, desse novo decreto? Porque a cidade de Nova Independência é uma cidade vizinha de Dracena. Essa cidade de Dracena, como a gente sabe, vive aí um colapso total na saúde e entrou em lockdown no último fim de semana. Então, justamente por uma questão de segurança, por ser uma cidade vizinha aí da cidade de Dracena, foi preciso então a prefeitura de Nova Independência tomar essa decisão dessas novas determinações que já estão valendo e seguem até o dia 5 de março, pondendo então, caso a situação não melhore, ser prorrogada. Casa Grande. É, só complementando, é uma cidade bem próxima a Dracena, né? Então, Nova Independência, ela acaba sendo também proporcionalmente ao número de habitantes, que é uma cidade pequena, né? Populacionalmente falando. Por isso que esses 160 e poucos casos são impactantes. Aí, juntou com todos esses detalhes, deixa o cenário ainda mais preocupante. Obrigado, viu, Tabas, pelas informações.